Não Não, não tá novinha na rua. Tá foda-lhe É um momento aqui Ah, faz, coé Caralho Já pares? É, meu irmão, pô Não tem, pô Caralho Corre, meado, corre Tem no piano Caralho, caralho Vamo, vamo E vai me pintar em mim, tem que entrar em mim Mudeu Mudeu Respeito Confiado, vim lá das casas lá Quase pronto, terminar esse e vou pra lá Confia no CJ, confia no CJ Confio, confio Deixa eu apertar ali um aqui Ai, caralho Nossa Ai, gente Tá louco, mano Falando que fala que é bom, pô Ai 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 Ai